Olá! Você sonha em ser advogado ou advogada? Sonha ter um número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil? Então, venha intensificar a sua preparação com uma equipe de docentes qualificada e especializada nessa carreira. Aqui temos o comprometimento de mudar vidas todos os dias, inclusive a sua. Nossos cursos online são 100% atualizados e específicos para a primeira e segunda fase do exame de ordem da UAB. Na primeira fase, você conta com aulas exclusivas e simulados inéditos elaborados por nossos professores. A segunda fase é elaborada especificamente para a área de sua escolha e possui correção individualizada de peças e questões. Estude como e onde quiser. Ah, eu não poderia deixar de falar para você do GRAM Segura UAB. Caso você não passe na prova, poderá resgatar o valor que pagou em crédito no período de um ano. Esse é mais um incentivo do GRAM para você não parar de estudar, seguir motivado até a sua aprovação e também valorizar o seu dinheiro. Prepare-se para a UAB do jeito certo. Vem para o GRAM Cursos Online. Vem para o GRAM Cursos Online. Vem para o GRAM Cursos Online. Vem para o GRAM Cursos Online.